Olá, meu caro! Aqui é o professor Val, trazendo para você mais um vídeo resumão e agora de números complexos. Lembre que os vídeos resumões nada mais são do que para você revisar e não aprender os conteúdos. Então, vamos agora revisar números complexos. Um número complexo é um número especial, ele é escrito dessa forma, na forma algébrica. Esse número que está sozinho, sem o i, é chamado parte real e o número que está com o i é chamado parte imaginária. Esse i é aquela unidade imaginária, a raiz quadrada de menos um. Observação, toda vez que você trocar o sinal da parte imaginária, você vai criar um conjugado do número complexo, cuja notação é z barra. Interpretação geométrica, esse plano não é o plano cartesiano, cartesiano vem de cartésios, cartésios é o nome latinizado de Descartes. Descartes criou a geometria analítica, esse plano é o plano de Argon de Gauss. São dois matemáticos que criaram esse plano. No lugar do eixo y é o eixo imaginário, no lugar do eixo x é o eixo real. Conclusão, o número complexo tem um afixo, que é um ponto que representa esse número complexo. Se nós pegarmos esse mesmo exemplo, a mais bi, a parte real é a, a parte imaginária é b, então vai ficar certinho assim. Lá embaixo, o z barra, o conjugado do número complexo, ele é sempre simétrico em relação ao eixo real. Olha lá, porque nós sempre vamos trocar o sinal da parte imaginária, aqui. Então, um vai estar em cima, o outro vai estar embaixo. Forma trigonométrica do número complexo. Se nós ligarmos o afixo do número complexo com a origem, nós criamos aqui um segmento de reta chamado módulo do número complexo, que nós representamos pela letra ρ. Aqui também nós temos um ângulo, esse ângulo é chamado argumento principal do número complexo, representamos pela letra grega também, θ. Daí, a forma trigonométrica fica escrita desse jeito, z igual a ρ cosθ mais iθ, onde o ρ é o módulo e o argumento ali. Aí, o ρ, que é o módulo, você pode encontrar com essa fórmula, que ela nada mais é do que um Pitágoras aplicado neste triângulo aqui da figura. O argumento principal, nós podemos usar cosseno, tangente ou seno. Nesse vídeo resumão, eu coloquei o cosseno de θ como A, que é a cateta adjacente sobre hipotenusa ρ, então, parte real sobre o módulo. E o seno, que é a parte imaginária, que seria o cateto oposto, sobre o módulo. Aqui foi o professor Val com o vídeo resumão de números complexos. Se inscreva no canal! Um abraço e até a próxima!